O mundo é o mesmo todo dia Pra quem não dá o seu valor Sem previsão e nem guia Na busca de encontrar alguém Mas se descuidar Pode cair no ventiço do amor E se isso acontecer Que bom pra você Se eu me engano eu te engano também Isso me fere ao mesmo tempo faz bem O caminho às vezes não se vê Por isso deixo o vento te levar Mas se descuidar Pode cair no ventiço do amor E se isso acontecer Que bom pra você Ah o amor Chega assim sem avisar Aparece quando você menos espera Feliz aquele que o encontrar Por isso deixe-se amar Até que falte o ar Pra sentir o coração bater e a pena tremer Bastando um encanto pra tudo mudar Mas se descuidar Pode cair no ventiço do amor Se isso acontecer Que bom pra você É, pode crer É, pode crer A feitiço do amor Se isso acontecer Que bom pra você É, pode crer E aí Legenda por Sônia Ruberti